Oi gente, bom dia, gaúcho de Paraná, corte rápido, faca, tramontina, tamo junto eu vou mostrar pra vocês aqui mais um vazamento de água da Caerda aqui em frente a empresa do rapaz aqui, fazendo essa lambança aqui segundo informações aqui dos moradores aqui, que já tem uns 15 dias mais ou menos por aí olha como é que vai descendo pra baixo tá vendo aqui, aqui é na rua Cacoal, número 111 vou mostrando pra vocês aqui, olha como é que tá o vazamento aí fica correndo essa água aqui, molece o asfalto acaba tudo, molece a fundo, já tá trincando aqui, tá vendo aí, olha aí como é que já tá aí a água penetra aí, aqui um dia não tem asfalto mais aí depois reclama, fica reclamando a Caerda, Caerda, cobrar isso da Caerda, esses danos aqui vou mostrar onde é que é que tá o vazamento aqui e tem essa, tem vários desses aqui de Paraná, vários, vários fica água vazando direto aí, espia aí ó, que terrível aqui ó olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui onde é que tá correndo aqui, tá vendo? tá vindo é por aqui, tá merejando de muito ó tá vendo? aí, correndo aqui e assim por diante ó tá vendo aí ó, olha pra onde é que vai aí pega e vai se dando seguimento pra baixo aí ó, umedecendo o asfalto e acabando com o asfalto, estourando tudo mas é isso aí, tamo junto aí, gaúcho e panacote, rapa, faca, tramontina é nóis vamos pra cima tá vendo? tá vendo? tá vendo? Tchau.